...de forma que chamo o item de número 22. O processo número 48500-3446 de 2015. Anuência à reestruturação societária do grupo AST-ETSA. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. AST-ETSA, concessionária de geração de energia elétrica, signatária do contrato número 92, de 1999. Em 18 de junho de 2015, a interessada protocolou, mediante a correspondência 02, pedido de anuência prévia à operação de reestruturação societária do grupo AES Holding Brasil para a reestruturação societária que resultará na transferência da mencionada concessão de geração. Por meio da nota técnica número 192, a SFF, Superintendente de Fiscalização Econômica e Financeira, atestou a regularidade jurídica e fiscal, bem como a idoneidade econômica e financeira da Companhia Brasiliana de Energia e a S. Holding Brasil, para a possível transferência do contrato de concessão número 92, de 1999. A CED corrente da efetivação da reestruturação societária que deve ocorrer no âmbito do grupo AES. A CEM encaminhou os autos superintendentes de concessão de autorização da geração para análise de uma anuência à transferência do contrato de concessão. A SCG se manifestou por meio do memorando 320, de 6 de agosto de 2015. A SFF complementou a análise do pedido de anuência prévia à restauração do grupo, através da nota técnica número 232, concluindo pela não existência de óbvices para aprovação da aprovação de reestruturação societária pleiteada. É o relatório. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, trata-se de pedido de anuência à restauração societária, a ser promovida pelo grupo AES, que consiste na incorporação da STTSA pela Companhia Brasiliana de Energia, atual controladora, com a consequente transferência do contrato de concessão 92 da STTSA para a Brasiliana. A restauração societária, que a gente vai partir o negócio de operação, que o grupo AES pretende realizar, à luz da resolução 484, visa a simplificação da atual estrutura societária descrita a seguir. Então, a Brasiliana, que seria a holding, ela é controlada pela AES Brasil, pelo BNDES PAR, e ela possui participação na STT, na S. Uruguaiana, na S. Serviço TC, na S. ELPA, na S. Eletropaulo e na S. Rio PCH. Então, ela centraliza toda essa estrutura, sendo que existem acionistas minoritários na S. TET e na S. Eletropaulo. Em resumo, a operação compreende a cisão parcial da Brasiliana, que será a empresa sobrevivente, cujo acervo cindido será incorporada a Brasiliana Participações, Sociedade por Ações, já existente, inscrita no CNPJ 08773-191-001-36, atualmente não operacional, cujo capital social será detido pela S. Holding Brasil e pelo BNDES Participações, na mesma proporção em que a S. Brasil e o BNDES Participações participam do capital da Brasiliana. Em um passo posterior à S. TET, Concessionária de Energia, será incorporada pela Brasiliana e terá sua denominação alterada para S. TET Energia S.A. A Brasileira Participações receberá todo o acervo cindido da atual Brasiliana. Teríamos duas empresas aqui no local da Brasiliana, uma que ficaria com a S. TET e a outra com os demais empresas do grupo. Então, a etapa 1 dessa operação seria a subscrição do capital social da nova sociedade A.S. Brasilian Energy Holdings, empresa-veículo, que será criada e será detida 100% pela Brasiliana. Uma vez implementada a estrutura societária, será a seguinte. Então, na Brasiliana, você cria A.S. Brasilian Holdings e faz uma sessão de uma cota aqui para a Rio PCH e a S. TET. Na etapa 2, momento subsequente, a S. Brasiliana Energy Holdings será incorporada pela S. TET deixando de existir a incorporação da S. Brasilian Energy Holdings. Em decorrência da incorporação da S. Brasilian Energy Holdings, a brasileira passará a deter participação societária diretamente na S. TET, na mesma quantidade em que era detida pela S. Brasilian Energy Holdings, conforme apresentado pela empresa. A S. Brasilian Energy Holdings, no momento de sua incorporação pela S. TET, não possuirá dívidas ou qualquer outro passivo que possa vir a afetar a concessão. Nessa mesma etapa, a S. TET incorporará a S. Rio PCH com consequente extinção desta e sucessão de todos os direitos e obrigações pela S. TET, incorporação Rio PCH. Conforme constante na nota técnica 232, não haverá qualquer aumento de capital da S. TET em decorrência da incorporação da S. Brasilian Energy Holdings e da incorporação da Rio PCH. Então, você criou a empresa Veículo, que é incorporada pela S. TET para poder trazer as ações da Brasiliana e é também a fusão do outro grupo de geração, que seria a S. Rio PCH nessa mesma empresa. Então, há duas incorporações aqui. Na etapa 3, você faz a cisão parcial da Brasiliana. Então, após a incorporação acima, a Brasiliana será parcialmente cindida e o acervo será formado pela participação societária detida pela Brasiliana na O.S. Uruguaiana, a S. Serviços TC, a S. Elpa, a S. Eletropolo será incorporado pela Brasiliana Participações, de forma que a Brasiliana, sem participações, passa a deter a societária da S. TET, que agora contempla a antiga Brazilian Holdings e a Rio PCH. Então, você cria a Brasiliana com a S. TET e a Brasiliana Participações com o restante do grupo. Na etapa 4, você faz a redução do capital da Brasiliana. O objetivo da redução de capital é que o reflexo do ágio, parcela não dedutível registrado na Brasiliana, seja transferido para os acionistas, A.S. Brasil e BNDESPA, evitando impacto da amortização do ágio aos minoritários. após a implementação da etapa 5 a seguir mencionada. Bem como garantir que o direito de capitalização da reserva de ágio, parcela dedutível, seja mantido nos controladores. Nós temos previsto o artigo 7 da instrução da CVM 319. Então, na etapa 5, você faz a incorporação da S. TET pela Brasiliana, sucedendo essa em todos os seus direitos e obrigações. Em momento subsequente à cisão, você faz a incorporação e a razão social da Brasiliana será alterada. porque o mesmo CNPJ é a mesma empresa, mas a razão social é alterada para a S. TET Energia, em decorrência da incorporação da S. TET. O capital social da brasileira será aumentado e as ações emitidas serão atribuídas aos acionistas minoritários em substituição das ações por eles detidas da S. TET, conforme apresentado pelos interessados. Tais acionistas não terão sua participação acionária diluída após a incorporação da S. TET, visto que não haverá relação de troca diferenciada para os acionistas controladores. As ações da Brasiliana, que seria a nova S. TET Energia, passaram a ser negociadas no nível 2 de governança cooperativa da Bolsa de Valores, Mercadores e Futuros, que é a BMF Bovespa. O que significa que a S. TET aprimorará seu nível de governança cooperativa em decorrência da operação. O BNDESPA terá participação no capital social votante da S. TET, Energia, reduzida. E a S. Brasil, por sua vez, terá sua participação de capital votante na S. TET e a energia aumentada. Para melhor descrever essa etapa, apresentamos um organograma abaixo. Então, a brasiliana, que vai ser a nova S. TET, ela incorpora a S. TET, que já era o resultado da incorporação da S. PCH Rio e da Holding. E você tem a alteração aqui na composição acionária. Depois de concluída a operação, os acionistas minoritários da extinta S. TET passarão a ser acionistas minoritários da Brasiliana com a nova razão social de S. TET e a energia conforme a estrutura abaixo. Então, em termos práticos relacionados à concessão de distribuição de geração, ocorrerão as seguintes alterações. Transferência do controle intermediário da distribuidora S. Eletropólo. Destaque-se que essa operação será dispensada de anuência prévia nos termos do inciso 1 do artigo 6 da resolução 484. Transferência do controle direto da S. TET e a energia hoje detida pela companhia brasiliana de energia para a S. Holding Brasil, que hoje compartilha o controle da sociedade com o BNL SPAR e posterior transferência do contrato de concessão de geração número 92 de 1999 hoje de titularidade da S. TET para a companhia brasileira de energia que passará a ser denominada S. TET e a energia operação que necessita de anuência sobre pena de caducidade como determina o artigo 27 da lei 8.937 a interessada alega que a presente operação proporcionar a simplificação de sua estrutura societária e diversos benefícios como o potencial aumento da liquidez das ações e aumento da capacidade de remuneração dos acionistas na forma de juros sobre capital próprio por qual é dedutível para fins de imposto de renda a simplificação bem pequenininha mas a vantagem de ir para o nível 2 de governança é interessante e de fato eles estão motivados também por essa possibilidade de otimização tributária que é uma operação bem confusa para quem quer simplificar mas no final fica 6 etapas mas no final fica legal então como a restauração pretendida você sai dessa estrutura em que a brasileira detém tudo para uma estrutura dupla em que você tem a STET Energia que é a nova denominação da brasileira e que fica com os ativos de geração e uma outra estrutura que é a brasileira participações que permanece com aquele outro lado que foi cindido que é a SELPA a S Uruguaiana a S Serviços e a S Eletropaulo então em relação à irregularidade dos documentos apresentados a nota técnica 192 foram analisados os documentos das informações das empresas e da sociedade que receberá os ativos e o contrato de concessão que compartilham também o controle do direito de concessão e passará a controlar diretamente dada a incorporação a documentação apresentada foi considerada o suficiente para as análises da SFF de acordo com as agências legais e regulamentares demonstrando o atendimento aos requisitos de regularidade jurídica e fiscal e de idoneidade econômica e financeira conforme a lei 8987 e a resolução normativa 484 a regularidade para as atribuições intersetoriais da STT foi acessada pela SFF mediante a consulta da situação dos agentes junto aos sistemas de informação da ANEL realizada em 3 de agosto de 2015 conforme descrito na nota técnica mencionada e por fim por meio do memorando 320 a SGG não vislumbrou óbvios a transferência de regularidade da empresa a STT para a companhia brasileira de energia cuja regularidade jurídica e fiscal já haviam sido atestadas aqui tem só uma questão porque a SCG chama atenção por fato de que a gente estaria transferindo a titularidade para uma empresa que ainda não existe mas também a empresa hoje que detém o contrato também deixaria de existir no âmbito da operação então o que a gente vai fazer é uma aprovação conjunta obviamente condicionada a ocorrer na forma como a proposta é aprovada se fizer diferente não vale aí incide todas as penalidades da norma então pelo exposto considerando que consta um processo 48-500-0034-46 de 2015 dígito 76 voto pela aprovação da anuência a operação de reestruturação societária pleiteada pela SGTSA na forma apresentada pela minuta de resolução autorizativa em anexo autorizar a transferência da titularidade do contrato de concessão número 92 de 1999 para a companhia brasileira de energia brasileira futura SGT Energia condicionando a assinatura do respectivo termo aditivo ao contrato de geração a efetiva ocorrência da reestruturação societária na forma tratada pelo item I e determinar que a reestruturação societária e a transferência da autógrafa mencionadas no item I e II deverão ser implementadas e formalizadas em até 120 dias da publicação da resolução autorizativa em anexo e que a documentação comprobatória das operações sejam encaminhadas à SFF no prazo de até 30 dias a contato da sua efetivação sob pena de caducidade da doença concedida é o voto em discussão Thiago aqui só ver se eu entendi porque como você disse aqui é a versão para simplificar imagina para complicar mas finalmente a S eletropaula distribuidora ela não sei se entendi no último item aqui lá do item 23 no último diagrama aqui tem uma a S porque hoje a eletropaula é controlada diretamente pela Brasiliana não é isso? e isso muda ela vai ser agora por intermédio da S elpa não não ela está na Brasiliana aqui tem um linkzinho juntando errado aqui ela é da Brasiliana ela é como ela é hoje porque é uma cisão parcial quer dizer a S eletropaula distribuidora não muda a relação de controle dela nem direto nem direto ela hoje é controlada pela Brasiliana continuará assim ela hoje no desenho da situação original dela ela tem hoje ela é controlada pela Brasiliana e parece que tem uma participação minoritária isso não muda a Brasiliana é cindida em duas a parte que fica com a S eletropaula passa a ser denominada da Brasiliana participações mas toda essa divisão de capital e na estrutura como é a S uruguaiana a S serviços e a eletropaula não muda o que vai mudar é do lado de lá onde vai ficar aqui faltou tem razão porque o percentual aqui é baixo é o mesmo faltou só o link da Brasiliana para a eletropaula que é quem tem o controle direto não muda o controle nem direto nem direto da distribuidora não é isso? é o controle faltou só o link a participação minoritária que já tinha continua agora aqui com isso entendi ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama que a diretoria decidiu pela aprovação da anuência a operação de reestruturação societária preteada pela STET na forma apresentada pela minuta de resolução autorizativa em anexo e autorizar a transferência de titularidade do contrato de concessão no 92 de 1999 para a companhia brasiliana de energia brasiliana futura ASTT energia condicionada a assinatura do respectivo termo aditivo ao contrato de concessão e a efetiva ocorrência da reestruturação societária na forma tratada pelo item 1 e também determinar que a reestruturação societária e a transferência de outorga mencionada nos itens 1 e 2 deverão ser implementadas e formalizadas em até 120 dias da publicação da resolução autorizativa e que documentação comprobatória das operações seja encaminhada a SFF no prazo de até 30 dias a contar de sua efetivação sobre pena de caducidade da anuência concedida próximo item